Fala ZBrushes, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zib Class. Eu sou o Clóvis Silva e hoje é mais um vídeo sobre dica rápida do ZBrush. E a dica de hoje é a seguinte, quando a gente está trabalhando aqui dentro do ZBrush, às vezes a gente vai selecionar ali o Brush Curve ou qualquer outro Brush Curve, no caso ali eu estou com o Brush Curve Tube ali selecionado, e às vezes a gente vem aqui, trabalha com ele, cria uma curva aqui, mas para a gente aqui ela não ficou boa, então a gente não quer que ela permaneça aqui no objeto. Então como a gente faz para apagar ela? A gente tem duas formas para fazer isso. A primeira é você vindo aqui, está aqui a curva, você passa o mouse aqui em cima, a curva realça, aí você vem aqui em Sproke, você tem aqui Curve Function e você tem aqui Delete Curve. Então você clica aqui, deixa eu arrastar aqui para cá para a gente ver, está aqui a nossa curva, vou deixar ela aqui, está aqui os pontinhos dela aqui, e a gente vem aqui em Curve Function e Delete Curve. Pronto, pronto, agora eu deletou a curva aqui, você pode tanto começar a editar aqui com qualquer outro Brush, esculpir com qualquer outro Brush, ou você vem aqui e apaga a máscara, clicando aqui com o Ctrl, clica na tela e arrasta, limpa a máscara, e aí você começa a editar aqui o seu modelo, fazendo aqui a sua edição com algum outro Brush de escultura aqui, do ZBrush, mas a outra função que a gente tem aqui é a, você vem aqui, em vez de você vir aqui e apertar aqui o menu Stroke, vir aqui em Curve Function e apertar Delete, você pode fazer o seguinte, você vem aqui, clica aqui na tela, perdão, clica aqui no Alt, e vem aqui, clica aqui e passa em cima dela, ela tem que apagar essa linha aqui, e às vezes não vai acontecer por algum motivo do próprio ZBrush, mas você vem aqui, ela vai deletando ali para você, vem aqui agora, e ela vai criando ali, mas vai deletando ali para a gente, deletou, então vem aqui, passa aqui novamente, e agora eu vou passar o mouse aqui para apertar aqui o Alt, clicar aqui na esfera e pronto, ela deletou ali para mim, ok? Então você tem essas duas funções, ou você vem aqui em Stroke, Curve, aliás, Curve Function, Delete Curve, ou você vem aqui e desenha aqui a sua curva, né, e você, final que você clica, passa o mouse em cima, ela vai realçar, você vem aqui, aperta Alt e passa por cima, pode ser que ela não apague, mas uma hora ela vai apagar ali para você. Olha, e não está apagando, agora vai apagar, vamos ver que hora que vai apagar, pronto, apagou, ok? Então você tem essas duas funções, ou você clica no modelo fora da linha ali da curva mesmo, né, e passa por cima para apagar a curva que você não quer, ou você vai lá em Stroke, ok? Essa é a dica que eu tinha que passar para vocês hoje, é uma dica simples, espero que tenha ajudado você de alguma forma, e eu queria falar outra coisa para vocês aqui, eu, recentemente, eu lancei meu site, né, o site do canal Zib Class, né, ele está até aqui, deixa eu puxar ele aqui para vocês verem, está aqui, eu não sei se vocês já viram, eu, nas minhas redes sociais, eu coloquei lá, falando que eu tinha, meu site estava pronto e tudo, e esse aqui é o site do canal Zib Class, ok? E aqui, nessa primeira página, que ele está falando aqui dos cursos, né, ZBrush que eu ofereço, se você vier arrastando aqui, ele tem outras coisas aqui embaixo, né, tem aqui as dicas rápidas de ZBrush, é só você clicar, tem aqui os últimos posts que eu coloco lá no blog, está aqui sobre, falando, claro, né, sobre mim, né, e também tem aqui o portfólio, é só você clicar, está aqui todos os trabalhos que eu realizei, né, e também tem aqui a parte de cursos, os cursos que estão lá na primeira página, estão aqui também, e também tem aqui o blog, onde eu vou constantemente ficar atualizando aqui agora, tudo que acontece no canal Zib Class e outras coisas relacionadas também, outros assuntos relacionados também à computação gráfica, né. Então, eu convido você a vir aqui no site, fazer uma visita aqui no site, se cadastrar aqui com o seu e-mail, que é para a gente poder avisar para vocês, toda vez que tiver alguma novidade acontecendo no canal Zib Class ou na comunidade Zib Class também, porque está vindo outros cursos por aí, e seria interessante você se cadastrar aqui. Então, eu convido você a vir aqui no site e fazer a sua visita, e também me dar um feedback, né, para ver como o site ficou, né. Gostaria de saber de você, o que você achou do site. Então, você comente aqui embaixo aqui, aqui nos comentários aqui, deixe a sua opinião, se o site ficou legal, se tem alguma coisa para melhorar, e se inscreva aqui também no nosso site aqui da comunidade Zib Class, ok? Só queria falar para você outra coisa, aqui embaixo também estão os links das minhas redes sociais, e o link também do grupo do canal Zib Class lá no Facebook, onde você pode postar seus trabalhos lá, colocar tudo que você achar, que você deve colocar lá, compartilhar com a comunidade sobre computação gráfica, não somente sobre ZBrush, mas tudo relacionado à computação gráfica, é só você ir lá e compartilhar aquilo que você acha que vai ajudar a comunidade Zib Class a crescer também, e a outras pessoas também a crescer. Muito obrigado por você ter ficado aqui até esse momento, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe se possível, e ajude a comunidade Zib Class a crescer e atingir outras pessoas e ajudar cada vez mais, ok? Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau!